Mas vou contar uma história, uma vez que o Ronnie James ia no México, aconteceu a mesma situação, só que o Ronnie foi muito louco, cara, ele pediu que o cortisol fosse colocado na garganta, e normalmente ele se coloca nas nádegas, né? Então ele pediu que ele fosse colocado direto, a injeção direto no cortisol. Ele tomou uma injeção no pescoço? No pescoço. Então o que acontece? Ele tomou sobre o seu próprio risco naquela época. Claro, ele estuve muito mais rápido, possivelmente, para ele ter feito isso, porque ele já devia ter feito isso no passado, em algum momento. Provavelmente, né, bicho? Porque, meu... Exatamente. O Ronnie James Dill, que tinha o quê? 1,64m. Imagina, uma injeção no pescoço, porra, pelo amor de Deus.